e aí pessoal beleza aí meu slogan aqui com mais um vídeo se inscreva no canal ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações obrigado a todos pelos 515 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos rapaziada então primeira batalha batalha do Dudu versus Dake então bora lá assistir é o é o Eu só posso, quando eu falo de caminhada, quando é que você tá falhando o tempo, o ar em caldo, eu me sento, mas não acho que sou nada, ei, não me vale o processo não, esse não é mal, eu vim gestivo, eu vou com o pelo, só vivo pelo tom, é por isso que eu tô ativo, mas, não sabe porquê, na sua vida não vai ganhar ninguém, porque se não se preocupe, você é melhor que medo, se quer ser melhor que alguém, ei, eu era pro homem quem quer, sempre que agora é por isso eu te mato, meu olho no meu olho, em momento nenhum, eu vou lá fora, eu te mato. Que vim mais um defence e sai de maneiro, já que não vim shake, em outra parte, eu mate ofanteiro, então, mas sabe que eu não sou �活i lá, traz pra nossa pátal porque hoje ele precisa de bolicha, ou um tenso eu ir para a chá, para relaxar, eu não sou dona preta, eu não sou pra te ajudar, mas sabe que esse cara é muito fraco, agora é o duque, mas no meu forno, eu ar nascimento o cartaz jeito, né, gente, antes do volto não cato, é makingnu assorrado, tira e palma e com a quatro, é igual Indy, de ser fi, sa repentance, o que é o intento de... A segunda batalha, a batalha do Dudu vs Jaya, já é um clássico nas batalhas, rapazes ali, então bora assistir essa batalha. Ele tem muito flow. A gente não pode te manter por aqui, a Bahia tá precisando de tu, pois, perceberam que você tá caçando vergonha, se ficar bem quizentinha, vai tomar fogo do Dudu. Vai tomar fogo do Dudu, manda te batendo agora, manda e cê me diz, na verdade, Leia de Aluque tá quebando porque eu vim do Planeta X. Mano, cê me dá que pega essa levada, mano, agora que eu vou te dizer, cê disse que minha faca tá molada, e certamente eu vou filha é você. Sem S, papo, mano, sabe que agora cê é propulsão, cê vem do Planeta X, o app já tá morto, sabe que o Dudu no freestyle é uma tentação? Se me chamar no bloco, eu vou chorar igual o pop, se eu fiquei na bomba, mano, eu vou ser muito fraco. Eles sempre se tão precisando de calma pop, pra ver se passam tal quilos furados. Ah, nada, mano, percebeu como é que eu faço? Ele tem freestyle aqui, vou jogando. Ele tem freestyle é louco, Jay é louco e vem improvisando. Mata esse cara que é muito fraco, percebeu que é um molde, te matar é brincando. Mano, eu sou Travis Scott e você parque, um é só Astor Lord. Mano, eu pedi pra falar pra tu, mano, eu domino de norte a sul. Não sou Travis, não sou banda, não sou ninguém, só preciso dizer som do tu. É merecido e derrubando disso, mano, sabe que eu vou te falar? E você pede referência, a tua referência não é você, por isso cê nunca vai se tornar. Todo mundo precisa de referência, sabe como é que agora eu tô desenvolvendo? Cê fala som do tu, eu falo sujeirá, só passa isso mesmo, tudo sai torrendo. E aí, eu falo sujeirá, só passa isso mesmo, tudo sai torrendo. E aí, eu falo sujeirá, só passa isso mesmo, tudo sai torrendo. Menos a mina que cê deu o molde, vacilão. Bota a mão pra cima aí, caralho. E aí, eu falo sujeirá, só passa isso mesmo, tudo sai torrendo. Então hoje na batalha você vai apanhar, uma aula de fonte aí eu vou ter que te dar. Eu não me disse aqui nem tecalada, jogo no meio do nada separado, até parece um deserto. Tô de desert eagle, então não marca na esquina, mano, porque o menino aqui é bem direto. Aqui é seu papo reto, papo a pau. Olha esse tiro, mano, e eu não me retiro que os meninos tem cabelo cateado desde cedo. O pico é grétulo, mas o moleque é liso. Tipo no deserto, mano, percebeu que é pau, pau, pau na sua cara. Você é muito fraco, e aí, minha bitch é africana e ela veio do Saara. Meu mano, sabe que eu te mando aqui nessa improvisada. E aí, veio do Saara, mesmo assim já deixa ela molhada. Vamos lá, você sabe, mano, agora você percebeu que não lhe explana. É que, ui, moleque é liso, eu tô me dançando com a minha cama na minha cama. Vê se você pega, sabe, diga, para, que ela é o que agora a gente vai ser. O pico está ali, você é muito fraco, você que não tá desenvolvendo. Bitch não, veio do Saara, você não importa, mano, mano, isso é muito bem. Sabe que o diabo que tá foda, porque tudo é do que pega ela, deixa ela ser. Parece que ela tá em casa, por isso que ela sente a vontade. Porque esse cara tá falando pra caralho, mas ela tá em R.D. Isso foi isso, na verdade. Como é, na verdade, mano, agora que eu tô te matando no caminho. Não deixo ela seca, eu que sou seca, porque a minha dama se amarra no magrinho. Tô vendo que ela seca, ela me vinda de madeira. Agora eu tô te matando na base, nesse beat tá toda fraca. Ela se amarra no magrinho, no neguinho, que faz tempo e eu no cara que tem dread. Mas, na verdade, você é só instrumento dela pela tua foto na net. Ela se amarra no chugadere. Eu soube agora, parece a viagem. Se você vai na conta, você pode parar o espírito santo. Ela não pega, mas eu não tenho grana nem pra tua passagem. Mas não sabe quando eu te passo na batalha, aquela que eu vou te dizer. Suca a derretada do dinheiro. Jailuk e ele dá prazer. Mas sabe como eu tô construindo? Você não encaixa nessa fase? Jailuk tá te dividindo. Sou o Jailuk, eu tenho 10 beat, é mulher pra todo lado. Mas no final da noite, tá sozinho no seu quarto, sem dinheiro no seu bolso, eu disse o quanto foi usado. Ai, cara, meu irmão, eu consigo ver a minha vida, que é a minha vida de verdade. Eu consigo, mas tudo, tudo com o dinheiro. Mas também eu viajo pro final da cidade. Mas eu não me faço com isso, mano. Perceber que aqui você é de bolho. É que ela me usa de brinquedo. Eu não me importo, ela me usa de canselho. Eu sou o Jailuk. A verdade é que eu vou te falar. Jailuk tem várias dama. Me chama essa Diabo do Japão. A terceira batalha é a batalha do Dudu, do VCH. Rapaziada também, é um clássico das batalhas. Então, bora lá assistir. O que é que é que é? Ok. Fala no QG pra ficar bonito pra própria festa. Tem mais brecha na sua rima ou na sua testa. Tá difícil, que cuzão. Se eu fosse piloto, eu pararia aqui. E o meu caminhão, sua mente tá seca. Mas que fita, eu não vou botar qualquer caminhão. Eu te dou um caminhão pipia. Mas sabe que tudo só rabisca. Enquanto esse cara quer levantar na água e dar nó na linha. Você me dá um caminhão pipia. Isso aí lá no caminhão pipia. Eu te dou um dicionário. A câmera gravou. Depois é só ir lá e se revisar. É o som com entrada. Aqui, gordão com cabelinho. Olha aqui o grande abacaxi. Corte do menor T, reparou. Mas a frase do CH é original. Alguém rimou, ele copiou. Então, essa é bem difícil para o alço MC falso trapstar. A quarta batalha é a batalha Dudu verso 90. Eu gosto muito dessa batalha também, rapaziada. Vale a pena assistir. Então, bora lá. Então vem para o futeiro e só desfrutei. Se não tem nada a falar, amigo, me escutei. Entra para o luto, tudo encampou. Tipo o FIFA e você tá sem arma. Eu peguei todo o seu luteiro. Levantar o peito e ser sacana, bobeira Dudu. Sacana esse campo, mano. Eu fiquei minha bandeira. Por isso que você mudou na rua. É tipo a NASA. Antes de você chegar, tem minha bandeira. Na rua, não é na rua. Tipo no estrago e trela. Mas sabe que esse cara aqui não é meu aliado. Não entra em campo se meu time tá em campo. Pois o Dudu não é bom e o jogo tá estralado. Tô muito estrelado. Tá mudando o mano. Sabe que se eu pego em campo, sabe que o gol é fato. Tudo é bem mais rato. Sabe que não é prático. De ponto no prato é tipo rumo ao estrelado. Só fazendo o gol. Tô mudando o flow. Tá comprando o show. Você não reparou que só apanhou. Joga pro segundo, pro terceiro, primeiro. Ou tanto faz. Vem pro futeiro é igual o Gabigol. O Dibs não é capaz. Depois de consumir, depois de destroçar, eu digo para ti, não tem como enfrentar. Porque eu sou MC, de MC você vai pagar. Mas não. É isso que você faz. Por isso que ninguém ganha não é capaz. Você tenta fazer alguma coisa, mano. Porque hoje é seu fim. Se contente um dia, chega próximo de mim. Mas não. Só isso no compromisso. Não deita nunca a mosca no serviço. Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava. Com possessão, no frio eu sou espectro. Cê não me mapa, tô no FIFA e cê é espectador. Então, mano, é um fato. Tudo passa, não diga. Ele não me matou porque tava de quatro. Carmo, é um futebol e tal. Mas sabe que eu vou destroçar em cima do instrumental. Você tá possuído, amigo. O cara que te deu poder foi o cara que fez foco comigo. Então, por isso que agora eu vou seguir com calma. O VK já avisou, eu faço isso aqui render. Imagina então quando eu vou vender minha alma. Cê pode voltar. Mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável. Pois é tipo um quadro de basquiar. Me mata, me revive, minha alma é neste mapa. Mano, o que se importa? E eu tenho um apreço. Você disse que é professor e técnico. Então, você que me ensinou que valor não vale nada. Não tenho preço. Quinta e última batalha, Dudu versus Jai. Rapaziada, essa batalha é um clássico e eu gosto muito de verdade. Então, bora lá assistir. Mata esse cara no trap, eu não sei. Cê joga boom-bap ou qualquer beat agora. Irmão, te ensino, eu sou sensei. Eu vou nascer como o rei do flow. Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu. Eu não precisei, eles que vão gritar. E agora que tá tudo bem. Quero ver você mandar uma rima, me ganhar nessa batalha. Tem que se copiar alguém. Utilidade, na verdade, também tu você não tem. Mas, hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar você sem baguado. Com alguém. Não, não, não me importo com isso. Na verdade, mano, isso é comum. Mano, eu não nasci um rei. Trabalhei e me tornei um. Vamos ver agora como eu faço. Deixa aqui comigo, J-Luke. Tá chegando na levada, me partilha seu espaço. Tá falando pra caralho. Tá ligado, mano, aqui eu sei. Vou matando esse cara agora, mano. Mano, eu lembro que você até falou que era sensei. Mano, você fala que é sensei. Mano, você diz ali que você manca. Mano, esse cara, sua boca que é fecha preta, não sei lá, sua fecha branca. Você agora se tornou um rei, mas agora eu faço o que eu posso. Mano, o Espírito Santo nunca foi visto hoje em dia, sabe que é tudo louco. Olha o que esse cara fala. Mano, repara, fiquem de lia. Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia. Se essa reunião, tudo bem. Se é todo visualização, então espera que eu trouxe também. Sem questão de visualização. Mano, sabe, eu sou sujeito homem. Espírito Santo desconhecido hoje. Tem grito de guerra com meu nome. Mano, isso é mentira, cê sabe como é que eu faço, que é bem, bem. Quem conhece até sabe que eu grito. Dudu, você não pode pagar. Mano, vem, 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 vem. O cara tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo. Disse o cara que cê é conhecido, como quer comparar tu comigo. Mano, agora pode pá, cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pelar. Não paguei a minha passagem, cê sabe te matar e você fica só. Realmente a gente é comparado, mas sem comparado não quer dizer que eu sou o pior. Tá ligado, mano, então pode pá. Realmente a trânsito catagomia pode estar de vir no seu estado aqui pra te matar. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos. Tamo junto, é nóis. Falou. Rimas, o lugar é daqui.